O Bambi Silva Amém. 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 Masa um valeu!!! Amém. Ad internalisade Amém. 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 E assim é, está em cada um prazer, não é? Olha a vida, é o que é a vida, não é? Muito bem, muito bem. Está em cada um prazer, não é? Olha a vida, é o que é a vida, não é? Olha a vida, é o que é a vida, não é? Olha a vida, é a vida, não é? Amém.